Ai, se eu te pego, ameaça, ameaça, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu, 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 eu Nossa, nossa, assim você vai dar Ai, que jovem e dano, ai, que jovem e dano Que beleza, beleza, assim você vai dar Ai, que jovem e dano, ai, que jovem e dano Quero, pera!